É grave pra quebrar vidraça, arruaça Um buque encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, e aí raça E se os policia passam, não acham, desembaça Começando mais um vídeo top aqui no Brasil, eu sou o Tetra E hoje a gente tá indo lá no Lancer Meeting, cara Adivinha o que é? Lancer Hora a hora, temos um Sherlock Holmes aqui E muito carro da hora Só que a gente vai lá fazer um vídeo de produção, mostrar como que é o evento Vai lá pro canal Dub Racing, tem o link na descrição Aí eu tive a ideia, falei, cara, tem muita gente que quer personalizar o Lancer Quer deixar o Lancer top, mas não sabe como, não tem muitas ideias Então esse vídeo aqui é pra você que gosta de Lancer Ou quer ter um Lancer, ou tem um Lancer E vai dar umas olhadas nas modificações que eu achar diferente lá A gente vai gravar pra vocês, beleza? Estamos chegando aqui no Shopping de São Paulo Tamo junto E se você quiser saber disso antes dos outros É só seguir aqui, ó Esse Instagram Arroba Dub Brasil Que lá vai ter tudo sempre antes, fechou? Tamo junto E ó, se gostar do vídeo, se inscreve Porque tem muito conteúdo legal aqui É nóis E é isso aí Vou ensinar uma técnica mágica para teletransportar o cadeirante do carro pra cadeira Desliga só Detra! Vai! Aí ó, o famosinho aí, ó, dando entrevista aí, ó Cheguei agora E aí, gostou E aí, Rafa? Galerinha, chegamos aqui no evento Obviamente, muito Lancer, Lancer Evolution Tem uns Lancer mais antigos Tem um Lancer 9, se eu não me engano Tá muito louco E eu vou mostrar agora pra vocês algumas coisas Começando aqui, ó Vocês viram que tem um Lancer envelopado ali Aqui temos um Lancer do Velozes e Furiosos E também, Lancer todo envelopado Se você quer seu Lancer envelopar É só ir na Autac Tem um link aqui na descrição Bora mostrar alguns modelos diferentes aqui Desse monstro que me chamou a atenção Foi essa roda PDW aqui, a Racing Ficou animal e comprou muito com o carro Já vou antes mesmo de continuar o vídeo Já vou falar Se você tá gostando, comenta lá embaixo O que você colocaria no carro Se você tivesse um Lancer Ou se você tem um Lancer Desses itens que a gente vai falar aqui no canal No vídeo Qual que você colocaria no seu carro, fechou? Vamos continuar olhar Que tem muito carro hoje ainda aqui pra gente filmar Esse Lancer aqui do meu parceiro Anderson Tá animal Ele era meio estilo de corrida antes Agora tá mais distância Mas olha esse splitter que ele colocou Cara, a primeira coisa que eu vi desse carro Foi quando me apaixonei Vem cá Barbá, vem cá, vem cá, vem cá Olha esse splitter ele mesmo que fez, cara O Lancer ficou com muita cara de mal Muita cara de mal Esse carro aqui tem um farol Que pra mim é o mais bonito aqui do evento Por isso que eu fiz que ele só de me gravar É um carro lindo Carro animal e combina perfeito O design do farol Com o carro Esse carro aqui é um Lancer Óbvio Vocês podem ver que ele lembra bastante O design da Audi A3 Mas com o carro A disposição ficou animal E pra mim o que eu gosto mais Aqui ó Setinha sequencial Eu sou apaixonado Parabéns viu Silvia A dona do carro Tá animal Esse aqui é o Lancer do Rod Parceiraço Cara Que carro Louco Não tenho o que falar Inclusive ele ganhou um prêmio de destaque Aqui no JNB Beach Nesse mesmo shopping O maior evento de carro japonês do Brasil Cara, se você não me engano Acho que é o maior evento de carro do Brasil Esse carro aqui tem neon Olha esse aeroporto Na moral Esse carro é animal Olha esse farol Combina ou não combina Olha a lanterna Pode falar Como vocês viram O farol Agora estou mostrando pra vocês A lanterna que eu mais gostei Esse carro Um dia eu estava passando na rua Eu vi E dei a entrada pra ele pra minha frente De tão lindo que eu achei Falei Mano, quero ver esse carro Parei ele pra minha frente E depois eu vim conhecer o dono Animal Inclusive a adesiva aqui Já andou de... Obrigado viu Saí do sol Ajudou pra galera Pronto Então galera Estou me protegendo do sol Que está muito forte Encontrei um brother aqui Inscrito no canal Também tem um canal no YouTube Se vocês gostaram tanto do vídeo De como eu dirijo o tetraplástico Decidi mostrar Porque ele também tem um lancer Adaptado pro estilo dele Pra necessidades dele Olha lá Está entrando no carro agora Filma lá Fala galera Beleza Bom Seguinte Eu sou paraplégico É um pouco diferente E a minha adaptação Ela é um pouco mais simples Bom que ela é portátil Como que funciona? Uma mão só na adaptação Aqui Eu empurro Eu freio E com o dedão Eu acelero Galera A vantagem dessa adaptação Que eu mesmo consigo Desinstalar ela O carro só precisa ser automático Eu tenho um canal no YouTube O nome do meu canal Canal Eficiente E lá eu posto um pouquinho Sobre como que é a vida Após um trauma Uma lesão Na cadeira de ordem Beleza Valeu Canal do monstro É top Valeu monstro Galera Está vendo isso aqui Mensagem muito importante Tem o link na descrição Tem o meu e-mail Eu quero ver como que funciona É o Lance, por exemplo O Rafa aqui é o organizador Do evento do Lancer Meeting Parabéns, Rafa Rafa ajudou também No JDM Meeting E ele ficou incumbido lá Do pessoal Você vê Olha o tamanho do evento dele Do Lance Já é grande, né? Entendeu? Para você ver como que é Uma força-tarefa Para poder fazer Sozinho Ninguém chega no barilho Mas ele já estourou Quantos que deu hoje, Rafa? 191 carros 191 Lancer 191 Lancer Hoje É verdade Não Já estou acostumado A ajudar Aquela correria Você acaba Não curtindo muito o evento Mas eu vi que foi Show de bola Notado O JDM Meeting Foi Perrado Foi perrado Que caro Nossa O que eu pergunto Só vejo no vídeo O JDM Meeting Estava ativo de carros Carro E aí, mãe? Eu vou colocar você no próximo Ah, mas ele acabou de jogar essa linha na frente É, no próximo Próximo Não, imagina só o que eu estou pensando agora Eu já voltei para o mundo do JDM para ir no próximo Olha só a ideia É verdade Ele voltou com o carro Se eu comprar um carro Jômei, eu vou trocar Vou comprar dois Só para voltar Aí, ó Não, mas ó Um spoilerzinho Que nem eu falei Do negócio do Drift E que o lugar não comporta, né? Mas sabe o que eu estava pensando? Se por exemplo aqui Já deu 200 Lancer Se arrumar um lugar legal Para ter mais espaço Para ter mais gente Quanto será o carro que dá? Será que dá muita gente? Você e mim o carro Junta todo mundo O Lancer O clube é específico É Lancer Que nem o Civic Nature Apesar que o Civic Nature Que eu vou também Que eu tenho o Civic Mas o Civic Nature já A prova brudindo todo mundo, né? A prova brudindo todo mundo Você não fez fazer isso? Michael Sim Oi Nossa, que coisa linda Nossa Isso da noite Levanta o dinheiro, hein? Como você acha que eu comprei o CISCO? Mas está bom demais É isso aí Essas duas gatas aqui Também tem o Instagram delas Lá na descrição Para vocês seguirem Eu sei que vocês gostam de Mulher e Gosto de Gap Então aproveita para seguir Duas que eu indico E é isso aí Já se inscreve no canal Tamo junto Beijo do Tetra Que é nóis Valeu Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Para representar Baby Brasil Música Música Música